São muitas as histórias que nos ensinam sobre a importância de ser missionário. E hoje vamos conhecer uma muito especial que nos faz refletir sobre o amor ao próximo. Trazemos hoje em memória a vida e a ação de Chico Mendes, filho de imigrantes nordestinos e líder dos seringueiros no Acre. Chico lutou grandiosamente em prol da vida dos trabalhadores seringueiros e da floresta, pois sabia que havia mais benefício em mantê-la viva do que derrubá-la. Ele enfrentou grandes dificuldades justamente por haver um pensamento diferente na época, que permitiu o avanço latifundiário em detrimento da floresta e dos que ali já residiam. Mendes ganhou muito respeito por seus ideais e consciência de justiça e foi ele o responsável por fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E toda essa luta ele trouxe um grande reconhecimento, que deu a ele prêmios internacionais. Mas nem todos estavam felizes com as ações dele. Os grandes homens não queriam permitir que os humildes e pobres tivessem seus direitos. E por isso, mataram Chico Mendes em uma grande emboscada. Enquanto o poder for mais importante que o cuidado ao próximo, a morte continuará. Mas a semente da justiça jamais deixará de triunfar.